Rafa, eu tenho um cachorro assim, assim, assado, e ele tem quatro anos. Desde os seus dois anos, ele tem apresentado comportamentos inadequados, tá? Ele se comporta mal, ele não aceita broncas, ele chega até a revidar. Ele já mordeu a minha avó, que a gente mora no quintal, então ele já mordeu a minha avó, ele já mordeu a minha mãe, e ele já mordeu o meu marido. Eu tô morrendo de medo, ela grávida de sete meses. Eu tô morrendo de medo quando o meu filho nascer. Então, vamos lá. Aí eu falei pra ela assim, o seu cachorro tem quatro anos, há dois anos ele vem exercendo esse comportamento, e você tá adiando, adiando, adiando de resolver, e você me ligou faltando dois meses que o seu filho nascer, aí ela falou, Rafa, e aí, o que você tem pra me oferecer? Eu falei, cara, vamos lá, vamos trabalhar, e aí a gente foi, trabalhou, mas é uma coisa que demorou muito. Então, mais uma vez, se ela tivesse entrado no primeiro dia, ou se ela tivesse feito toda a base, se ela tivesse entendido toda a base disso, ela não teria passado por esse problema. Mas sabe qual era o grande problema dela? Que aí ela entendeu, e ela aplicou, e aí hoje tá tudo bem, ela reforçava o comportamento de como morder as pessoas. Por quê? Porque ela gritava, ela xingava, ela... Ah, não sei o quê. Então, tipo assim, era aquela bagunça pro cão, naquele momento, era extremamente recompensador, e o cão entendia aquilo como uma recompensa. Por quê? Porque um cão de quintal, tava adquirindo esses comportamentos, ele começou a ser ficado jogado de canto. Quanto mais ele era jogado de canto... Jogado de canto, entre aspas, ele ficava lá e ninguém dava atenção pra ele. Qual era o momento que ele tinha atenção quando ele entrava em agressividade? E aí, pra ele, a agressividade não era uma coisa ruim, era uma coisa boa. Por quê? Só quando ele exercia aquele tipo de comportamento, ele tinha a atenção da sua dona. O que ele fazia? Ele falava com... A dona falava com ele, a dona brigava com ele, a dona botava ele no quartinho, a dona dava castigo, e era só naquele momento que ele tinha a recompensa da dona. Era só sendo agressivo. Então, pra ela, ela estimulou o cão a ter esse tipo de comportamento, tá? Tchau, tchau.